Não tem ninguém nesse mundo Que não tem um amor no coração Não tem ninguém nesse mundo Que não sofre a dor da paixão Eu, porém, vivo sofrendo Por alguém que já me perdeceu E esse alguém hoje vive com outro Que até hoje não sei o motivo Que ela desprezou os carinhos meus Eu sei que preciso tirar ela do pensamento Pois ela jamais poderá me perdecer Pois ela hoje vive com outro É minha loucura esse amor eu querer Eu sei que preciso tirar ela do pensamento Pois ela jamais poderá me perdecer Pois ela hoje vive com outro É minha loucura esse amor eu querer Eu sei que preciso tirar ela do pensamento 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 Eu sei que preciso tirar ela do pensamento